Caralho Caralho, agora o embote puxou moleque Hoje o vídeo é de competitivo, tá certo? E sempre antes do comp, eu vou abrir algumas caixinhas Fiquem tranquilos, não vai ser muito tempo, tá? E é nóis, tamo junto, dá um likezão aí pra mim E espero que vocês estejam felizes que voltou os gameplays aí no canal, galera Galera, seguinte, estou aqui no csgo.net E hoje eu vou começar aqui abrindo algumas caixas aleatórias hoje, tá bom? Porque o meu objetivo agora é mostrar pra vocês qual a melhor caixa das baratinhas, tá? As caixas aí de 5 doletas Porque eu faço alguns vídeos aí abrindo caixas muito caras, né? De 100 dólares, 200 dólares E alguns inscritos reclamam falando que eles não vão abrir caixas tão caras assim Então eu vou abrir aqui as caixas da edição limitada pra vocês, beleza? Essas caixas aqui de 4 dólares, 3 dólares e etc Tem várias e várias caixas diferentes aqui, né, mano? Essa caixa aqui, mycsgo.net Vamos ver se ela paga alguma coisa boa E o meu código pra você depositar skins aí no site e ganhar um bônus Tá na descrição, beleza? É só você copiar e colar na hora de colocar suas skins aqui no site Caraca, mano! 16 doleta, véi! USP Cyrex Representou agora, hein, mano? Ó! Muito bom, velho! Galera, esses vídeos aqui eu vou fazer, tipo, abrindo as caixas, tá? Sem muita enrolação, porque eu sei que vocês não gostam quando eu enrolo muito antes do competitivo E eu não vou nem fazer muita conta, mano A gente não vai ficar vendo se eu lucrei muito, se eu perdi muita grana É mais pra abrir aqui algumas caixinhas e meio que se divertir, tá ligado? E eu deixo pros vídeos maiores daí As contas, a matemática, pra gente ver se a gente ganhou dinheiro, se a gente perdeu dinheiro, tá? Mas, pô, o que eu posso garantir pra vocês é que o csgo.net é um site muito confiável Você deposita suas skins e o crédito cai na hora É instantâneo, brother! Não tem erro, velho! É sério, mano! Eu não tô brincando Eu fiz um vídeo já depositando as minhas skins Em 5 segundos tava com a grana aqui e eu já tava abrindo caixas Então, assim, ó, o site que eu realmente recomendo, galera É o único site onde eu abro caixas, tá? No CSGO E, velho, vocês também tem que vir aqui abrir caixas e fazer lucro Manda lá no meu Twitter uma print se vocês pegarem aí uma skin boa, beleza? E vai lá no meu Insta também, galera Tá rolando o sorteio de uma faquinha, uma butterfly Deixa baixo, vai lá participar Caixinha do espaço, mano Vamos ver o que vai cair aqui pra gente nessa caixa do espaço Pô, se eu pegar uma faca aqui, mano Eu ia ficar muito feliz, velho Olha a M4 Asimovic Pegar uma faquinha aqui nesse comecinho Já ia ir pra casa muito feliz, velho Pessoal, vou passar aqui agora nas caixinhas personalizadas Eu vou focar nas caixas aí que custa 3 dólares, 5 dólares Tá? Mais ou menos isso daí Que são o quê? Uns 10 reais Eu tenho noção de que meus inscritos, eles não vão abrir caixas de 100 dólares toda hora Igual eu faço Então por isso que eu também abro caixas mais baratas E não é sempre também que a gente vai abrir caixa barata E pegar item barato, tá ligado? Porque, mano, um vídeo aí atrás Eu abri uma caixa de 5 dólares Peguei cento e poucos dólares de lucro, mano Muito, muito lucro Então cada um tem o seu estilo, tem o seu inventário, né? Tem gente que gosta de apostar pesado mesmo Colocar muita grana Tem gente que gosta de ir um pouco mais tranquilo Com o pé no freio Então eu respeito todos os modos E tô abrindo pra vocês as caixinhas um pouco mais baratas Essa daqui eu recomendo bastante Se você tiver com um pouquinho mais de 10 dólares Porque caem itens bonitos, tá bom? Sempre itens bonitos aqui nessa caixa, velho Galil Chatterbox Ah, não foi um item muito bom, mano Vou vender ele Vou abrir outra Vai Geralmente quando a gente abre uma caixa assim, mano Dá lucro É agora A casa imóvel Parou na casa Podia ter parado na casa imóvel, galera Não acredito, velho Vou abrir outra caixa dessa Vai 11 dolinha Torce pra cair um item bom, velho Torce pra cair um item bom agora Vamos ver Alpi Medusa Não Ah, mano Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Eu não acredito no maguri esse Do lado da Medusa, pessoal Do lado, mano Na boa Eu ainda vou pegar mais uma Medusa aqui nesse site Vou pegar uma Raul novamente E vou pegar mais itens bons E minha Dragon Lore Então eu sou ela, Dragon Lore Tá bom? Vem comigo, então E acompanha sempre que tiver esse comecinho aqui Que vai começar a ser curto, tá? Não vai ser longo, mano É só isso aqui E já acabou É nóis Falou! Nossa, menos 50, né, velho Mais meio aqui Tem um meio Mais um meio Tem L Boa, boa Bora, tinha um na base Tem um passando L Tem um aqui Mercado Tem um L Planta, planta Tem um L L Ou não L Último L É útil, é útil Pode plantar Pode chegar na volta Não, tá ali, tá ali Boa Boa Só plantar Tem um Mercado Mercado Não, tá, não, tá, não, tá Não, tá, não, não, tá Não, não, tá Ele não tá, relaxa Ganhamos, ganhamos, ganhamos Pode vazar Que isso, o cara caiu, porra Meu Deus, mano Obeiro round O cara caiu Que isso, velho Bora, bora, bora Pode conversar e esmocar Onde que faltou esboa aqui? Vou jogar no CP Tá bom Vou plantar Planta pra aparecer Dois liga Pode ruxar Sem dó Planta Dois na liga Olha a bomba lá que eu não to Fiquei no bomb Caralho, agora o embot puxou moleque Pega a up lá 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 Vamos empatar essa merda também Terroristas ganham Tô na AK É eco mano, é eco não É pistolete É, vem pro AK que já Cuidado ali Pode ir plantar Cuidado Cuidado Banão CT Banão CT 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 Nossa 95 Mãe 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 Tem aqui Tem aqui Vai entra Bangei vai Scout aqui Fogo 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 Obrigado.